Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma live, nessa live falando sobre qual capim plantar em áreas encharcadas. Eu tô no estúdio improvisado aqui, então é o local que fazer a live. Eu não tô no meu estúdio, mas o que importa é o conteúdo e a sala de aula em áreas encharcadas. Qual capim plantar em áreas encharcadas. Para o pessoal chegar. É um sábado, após Natal, dia 26. O pessoal deve estar em casa. Vamos para mais uma aula. Vamos começar jogando tela cheia logo. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre capim de área encharcada. Jogar tela cheia e nós vamos começar a live. Então, qual capim plantar em áreas encharcadas? Qual capim vai bem em áreas com encharcamento temporário ou com encharcamento permanente? Primeira gramínea que nós temos aqui é a braquiária múltica, chamada também de capim angola. Conhecida popularmente como bengo. Então, a braquiária múltica é conhecida como capim angola ou capim bengo. É o famoso bengo de baixada. É o capim de baixada. É uma braquiária que se desenvolve naturalmente em áreas de baixadas mais úmidas. Na fazenda do meu pai, que tem encharcamento temporário, que tem encharcamento permanente, encharcamento temporário, quem domina é o bengo. O bengo vai muito bem naquelas áreas que ficam embaixo d'água mesmo. Então, esse capim aqui, a braquiária múltica, o capim angola, bengo, é para áreas encharcadas. É uma espécie que desenvolve naturalmente nessas baixadas úmidas. Ela toma conta dessa baixada. É muito adaptada e tolerante ao encharcamento e inundações periódicas. Eu fiz alguns vídeos na fazenda do meu pai, que você viu eu andando de cavalo, e tinha mais ou menos um palmo de água. E o bengo estava verdinho. É um capim também, além de ser resistente, tolerante ao encharcamento, a inundações periódicas, é um capim que responde bem à adubação. É um capim resistente ao pisoteio. Então, é uma braquiária, uma braquiária estolonifera. Ela responde bem à adubação. É um capim de alto valor nutricional, de alta digestibilidade, alto teor de proteína. E é um capim também resistente ao pisoteio. Esse capim chegou no Brasil como? Esse capim servia de cama nos navios negreiros que traziam os escravos da África. E aí, esse capim que servia de cama era jogado fora. E aí, acabou que algumas mudas foram pegando, pegando, pegando. E assim que se desenvolveu o capim angola, o capim bengo. É uma boa opção para a produção de leite e de carne a pasto em áreas de várzea. Aquelas áreas encharcadas, aquelas baixadas úmidas. É um capim que tem bastante pilosidade no caule. É uma planta estolonifera, uma planta que se desenvolve por multiplicação, através de mudas. Não é um capim que você plantar para semente. Você não vai achar semente de capim angola, semente de capim bengo. Você vai ter que ter um local, uma sementeira, para você pegar essas mudas. Você vai enterrar esse estolão no chão, arrancar um estolão de 30 centímetros, 40 centímetros. E enterrar o maior número de nós dentro do solo. Deixando as pontas para fora. É um capim, como já falei, com alta tolerância ao encharcamento, a solos encharcados. A inundações periódicas e inundações permanentes. É um capim que apresenta uma baixa tolerância seca. Por isso que é um capim que vai bem em solos encharcados. E também não vai bem para a geada. Olha só. Como já falei, é uma gramínea de crescimento estolonífero. Com um grande número de gemas rente ao solo. Por isso que é um capim que resiste bem. Que resiste bem a esse pastejo mais intensivo. Esse pastejo mais rente ao solo. Porque é uma gramínea estolonífera. Os caules crescem bem rente ao solo. E os pontos de crescimento estão bem rentes ao solo. Então isso aqui é um estolão. Isso aqui é um estolão. Gramínea estolonífera. É isso aqui que você vai plantar no solo. Em cada nozinho desse aqui. Cada nó desse em contato com o solo vai enraizar. Cada nozinho desse em contato com o solo vai enraizar. Então essa é uma gramínea de crescimento estolonífero. Com um grande número de gemas no solo. É uma planta que tem um hábito de crescimento prostrado. Um hábito de crescimento rasteiro. Os entre nós são curtos. E cobertos com pelos brancos. Exige solos de média a alta fertilidade. Que isso já é uma característica de baixada. Toda região de baixada tem um solo de boa fertilidade. Então regiões de baixada são solos de mais alta fertilidade. Porque aquela baixada, os nutrientes são carreados para aquela baixada. É um cabinho de hábito de crescimento prostrado. Exigente fertilidade do solo. Exigente. Qual o melhor capim para local alto, gado leiteiro? Vai ter que usar braquiária, né? Esse local alto é morro, é plano? Vida no Campo com José Costa. Bom dia, professor. Estou acompanhando aqui de senador Guilmar do Acre. Gosto muito de suas aulas. Um bom final de semana. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Vida no Campo. José Costa. Então a produção de semente desse capim é baixo. Não tem semente. A principal via de propagação é por mudas. Então você vai utilizar pedaços de estolões. Você vai plantar isso em covas. Você vai plantar isso em sucos. E esses estolões, eles se enraizam com facilidade. Em cada nozinho daquele, aquele nó em contato com o solo, ele vai enraizar com facilidade. Então essa multiplicação, ela é feita por mudas, né? Visto que a produção de sementes é baixa e com poucas sementes férteis. Já comentei isso aqui. Então você vai plantar aí. Como é que vai ser a recomendação de plantio? Espaçamento de 50 centímetros a 1 metro entre sucos ou entre plantas. Você vai plantar isso em sucos. Sucos de espaçamento de 50 centímetros entre sucos ou 1 metro entre sucos. E o espaçamento entre 50 centímetros entre plantas, tá bom? O plantio é feito por mudas. A opção seria jogar as mudas em área total e incorporar essas mudas com a grade leve. Se você tem problema de mão de obra, dificuldade com mão de obra, você pega as mudas, vai esparramando as mudas em área total, uma boa quantidade de mudas, joga a muda em área total, depois você incorpora essas mudas com a grade bem leve. Uma gradezinha bem leve, tá? Pra ir incorporando aos poucos, vai passando a grade aí, tá? E aí você vai incorporando aos poucos essas mudas com uma grade bem leve. Olha só, esse autor aqui, o Alvin, ele observou, e o Alvin e os seus outros autores, né? Observar a produção de 17,4 toneladas de matéria seca por hectare ano, com 33% dessa produção na época seca, no inverno, no frio, tá? Então é um capim que vai produzir em torno de 17 a 20 toneladas de matéria seca por hectare ano. É um bom capim, tem um bom potencial forrageiro. É uma gramínea com alta palatabilidade, é uma gramínea com baixo teor de fibra, vai proporcionar uma alta produção de leite a pasto, uma alta produção de carne a pasto. Vinícius Amorim, estou acompanhando aqui da região de Marabá. Bom dia e Feliz Natal. Feliz Natal, Vinícius Amorim, obrigado. Josi Borges, falo aqui de Giparaná, um abraço. Anderson Filipe, professor, se o terreno for com declive, posso plantar a grama estrela? Pode. É uma das gramíneas indicadas. O Elton Tova, bom dia. Você tem algum vídeo de manejo de bezerro desde o nascimento? Tem vários, 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 vários vídeos. Renato, ele fala, bom dia, povão, abençoado, falando de Cambuí, sul de Minas Gerais, ligado no canal. Obrigado, Renato. Daniel Gonçalves, professor, sempre um prazer ouvir suas aulas. Obrigado, Renato. Pessoal presente aqui. Avanildo, falando do Ceará. Outras pessoas. Jonas, Jonas presente aqui. Aqui tem o Paulo Moura, falando de Curi, Matai, Minas Gerais. O João Oliveira. O Avanildo. Muita gente presente aqui. Bom, então é um capim de alta palatabilidade, é um capim de baixo teor de fibra, é um capim que vai proporcionar uma boa produção de carne e leite a pasto. Esse mesmo autor, ele conseguiu trabalhar com a taxa de lotação nas águas de 2,3 vacas leiteiras por hectare e na seca de 1,8 vacas por hectare no pastejo contínuo. Então, é um capim que vai proporcionar também uma boa taxa de lotação, tanto na seca como nas águas. Ele conseguiu média de produção de 9,2 litros de leite no capim bengo. 9 litros de leite no capim bengo na época das águas e 8 litros de leite no capim bengo na época seca. Posso plantar tiflo de 5 em morro? Pode. É uma das gramíneas indicadas para morro. Então, é uma gramínea, o bengo é uma gramínea muito boa, muito palatável, com alta produção de matéria seca, é um capim que vai bem em região de alagamento temporário, alagamento permanente. Eu já mostrei vídeos aqui na fazenda do meu pai, um palmo de água e o bengo verdinho. É um capim de alta palatabilidade, um capim que vai ser multiplicado por mudas, chega a produzir 17 a 20 toneladas de matéria seca por hectare ano, resiste muito bem ao encharcamento, tem uma boa palatabilidade e consegue uma produção de leite a passo em torno de 8 a 9 litros de leite dia, só que é um capim plantado por muda, né? É, tem esse problema, né? Dificulta que é plantado por muda. Ele obteve uma produção média nas águas de 21 quilos de leite por hectare dia e 15 quilos de leite por hectare dia na seca. Então, é um capim que você consegue, ele conseguiu colocar 2.3 vacas por hectare nas águas com a produção de 9 litros de leite e conseguiu colocar 1.8 vacas por hectare na seca com a produção de 8 litros de leite. Então, ele conseguiu produzir 21 quilos de leite por hectare dia nas águas e 15 quilos de leite por hectare dia na seca, tá? A recomendação de adubação para o capim, para esse capim bengo, seria 125 quilos, em torno de 100, 100 quilos de N por hectare ano, em torno de 70 a 80 quilos de P2O5 por hectare ano, em torno de 60 a 80 quilos de K2O por hectare ano, tá? Isso aqui é só uma sugestão de adubação, tá? Em pastagens adubadas e manejadas com boa disponibilidade de forragem na seca e nas águas, foram apresentadas um teor de proteína de 11% de proteína bruta e de 50 a 57% de NDT. Então, é um capim de alto valor nutricional, em torno de 11% de proteína bruta, em torno de 50 a 57% de energia, de NDT, tá? Nós temos algumas cultivares, tem a angolinha, que é uma cultivar de comos mais fino e tem a cultivar angolão, que é uma cultivar de comos mais grossos. Então, tem o capim angola com a cultivar angolinha e o capim angola com a cultivar angolão. Tem esses dois cultivares ainda. Então, em relação a capim angola, vamos fazer o fechamento, né? É uma pastagem que vai se adaptar bem a solos encharcados, que é o propósito da aula aqui, é falar sobre gramíneas que podem ser plantadas em solos sujeitos a encharcamento. Então, o pasto de capim angola é uma alternativa viável para alimentar o rebanho o ano todo, desde que manejada adequadamente, tá? Ela vai ter uma altura de entrada aí, em torno de 30, 40 centímetros, a altura de série é de 20 centímetros, tá bom? E é um capim que vai muito bem em regiões encharcadas ou sujeitas a encharcamento, tá? Esse capim é o midícola? Não, esse capim é o angola, pra que área múltica? Vou falar do midícola ainda, tá? Qual o melhor capim para engordar gado? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Qual o melhor capim para engordar gado? Todos os capim são bons para engordar gado. Bom dia, professor! Sou do Rio Branco Acre, sou do Rio Branco Acre, queria dissecar um pasto com infestação de navalho e sapê. O pasto é uma boa conta de braquiária. Posso plantar nessa área grama estrela? Pode. Pode sim. Só que, será que não teria outra alternativa para você plantar? Outro capim que você possa plantar por semente? Rangel, aqui tem uma pergunta do Rangel Alvarenga. Você disse em seu canal, ele fala bom dia, você disse em seu canal que o pânico não pode ser plantado em ladeiras, em áreas de morro, tá? Qual o capim que você indica para a ladeira que tem alta produção? Provavelmente deve exigir também uma boa adubação, tá? Se for muito inclinado, se for um morro muito inclinado, tem que ser braquiário midículo ou então braquiária decumbis, tá? Ou então até um MG4. Se for... Ou até as braquiárias híbridas, plantar um mavuno, um mulato, ou... Se não for muito ondulado, aí você pode plantar as braquiárias híbridas, pode plantar o braquiarão, pode plantar piatã, pode plantar xaraés. Se for muito inclinado, o braquiário midículo e o braquiário decumbis, tá? Ou até mesmo uma grama estrela, um tífton, para fechar bem o solo. Se for um, for inclinado muito, muito pesada, pode jogar uma braquiária. Pode jogar uma braquiária brisanta, uma braquiária brisanta e seus vários cultivares, espiatã, paiaguais, xaraés, né? MG5, MG3, Brauna, ou MG4, ou até as braquiárias híbridas. Sabiá, caiana, epiporã, mulato 2, mavuno, tá? A MG11, Tijuca, na Matsuda, qual a sua opinião? Eu vou falar dela. Vou falar dela. Só de pedregoso e cascalento. Massai se dá bem? Sim. Pode plantar o Massai. Tá? Então, falando sobre... Estou fazendo um fechamento sobre o Capim Angola. É uma boa alternativa, uma alternativa viável para áreas encharcadas. Você consegue colocar aí uma taxa de lotação nas águas, de duas a duas vacas e meia nas águas. E na seca, uma vaca e meia, 1,8 a 1,5 a 1,8 vacas por hectare. Nas águas, uma vaca e meia, nas águas, nas águas, nas águas de duas a duas e meia vacas por hectare. Na seca, de uma vaca e meia, 1,8 vacas por hectare. Serão possível produzir a pasto em torno de 8 a 9 litros de leite por dia, com a produção de 15 a 20 litros de leite por hectare dia. Então, você consegue produzir tranquilamente aí, você colocar duas vacas por hectare nas águas. Na seca, uma vaca e meia por hectare. Você consegue produzir a pasto de 8 a 9 litros de leite a dia, com a produção de 15 a 20 litros de leite por hectare dia. Na seca e nas águas. Então, esse é o Capim Angola, chamado Bengo e Braque Mútica. Vamos para o outro Capim. Outro Capim que nós temos aqui é a Braqueira de Brejo. Uma outra alternativa... É, vai ser uma outra aula, vamos falar sobre ele. Uma outra alternativa que nós temos aqui é a Braqueira de Brejo, que é a Tanner Gress. É uma planta também que vai muito bem em solos encharcados, em beira de lagoa. Essa aqui já é mais para terreno muito encharcado mesmo, tá? É chamada Braqueira de Brejo, Braqueira recta. Ela é conhecida como Tanner Gress. É uma planta também estolonífera e rizomatosa. Tem uma raiz subterrânea que acumula reserva, né? É uma planta também multiplicada por mudas, que apresenta uma alta tolerância ao encharcamento. E diferente do Capim Angola, ela não tem pilosidade no caule. Até precisa diferenciar, né? Qual o principal problema da Braqueira de Brejo, da Braqueira Tanner Gress? Ela tem problema, ela pode causar problemas de intoxicação com nitritos e nitratos. O principal sintoma da intoxicação com a Braqueira de Brejo é sangue na urina. É sangue na urina. O outro problema da Braqueira de Brejo é que ela é hospedeira do Percevejo, Blícios. É uma praga, tá? E ela chegou, inclusive, a ser proibida o seu plantio no Brasil com a portaria de número 822 do 11 de 10 de 1976. Tem essa portaria do Ministério da Agricultura chegando a proibir o plantio da Braqueira de Brejo em fazendas, tá? Por esses dois motivos. Por causar essa intoxicação nos animais, cujo sintoma é sangue na urina. E por hospedeira desse Percevejo Blizus, tá? Que é uma praga de pastagem. Só que hoje, você continua tendo esse problema de intoxicação e do Percevejo, tá? E ainda continua a recomendação de você não implantar ela na sua fazenda. Então, não é recomendado você plantar isso aqui na sua fazenda, tá? Agora, se você já tem na fazenda, não precisa arrancar, não precisa matar. Eu vou ensinar você a manejar o gado sem problema, tá? Então, não plante Braqueira de Brejo na fazenda. A recomendação é ainda não plantar. Devido a problema de intoxicação e devido ao problema dela ser hospedeira desse Percevejo, que é uma praga de pastagem. Porém, se você tem ela na fazenda, não precisa arrancar. Não precisa arrancar, tá? Eu vou ensinar você a manejar ela. Então, primeiro ponto. A intoxicação só ocorre se o animal pastejar apenas essa forragem. Então, presta atenção. Se você deixar o gado só nessa forragem, você vai ter problema com intoxicação. Se você alternar o pastejo dela com outro capim, não vai ter problema. Por exemplo, você pode deixar o gado um dia nesse capim e um outro dia em outro capim. Um dia nesse capim e outro dia em outro capim. Faz um pastejo alternado, um dia ele pasteja esse pasto aí, esse brejo aí, de Braqueira de Brejo. No outro dia você coloca o gado em outro pasto. Fazendo isso, você não vai ter problema. Agora, se o gado ficar apenas comendo a Braqueira de Brejo por um longo período, aí você vai ter problema com intoxicação. Então, o primeiro ponto é esse. Faça o pastejo alternado da Braqueira de Brejo. Alterne com outra gramínea. Não vai plantar ela na sua fazenda. Mas se você já tem ela, não precisa arrancar. Só fazer o pastejo alternado. Não vai ter problema com intoxicação. Deixar o gado muito tempo lá, vai intoxicar. O principal sintoma é sangue na urina. Tira o gado do pasto e coloca em outro pasto que resolve o problema. Então, não se recomenda a erradicação desse capim da área. Porém, também não se recomenda o plantio. Você não vai plantar ele. Então, essa é a Braqueira de Brejo, chamada de ergresa. É um capim que também nasce espontaneamente em regiões de baixada, em regiões alagadas. Do cruzamento espontâneo da Braqueira de Brejo com a Braqueira Múltica, da Braqueira de Brejo com o capim Angola, surgiu o capim Tangola. Do cruzamento espontâneo da Braqueira de Brejo com o capim Angola, saiu o capim Tangola. Então, o capim Tangola já é um híbrido proveniente do cruzamento espontâneo entre as duas braqueárias. O Tandergresse e o Angola. Então, juntou os dois nomes. Tangola. É um híbrido com alto vigor híbrido e foi identificado no norte do Rio de Janeiro em 1968. Então, o Tangola já vem como mais uma alternativa interessante para o plantio em regiões sujitas a encharcamento. Já é um híbrido, já tem um vigor híbrido, já pegou características das duas líneas. Já resiste bem a seca, tolera bem o encharcamento. Vamos ver as perguntas aqui. O Amarildo Sardella Mota. Bom dia a todos. Raimundo Roque. Mudando um pouco do foco, qual o melhor capim para ovinhos e capim em solos de clima quente? Estado Maranhão. Então, você vai ter o Mahai, você vai ter o Maasai, você vai ter o Tifton, você vai ter a Grama Estrela, você vai ter o Aruana, você vai ter o Tamani, você vai ter o Atlas, Iris. Mas, fala do Curumi, Enzo G7. O Enzo já tem várias aulas de Curumi. Hoje eu não vou falar sobre Curumi. Já tem muitas aulas falando sobre Curumi. Inclusive, tem uma live aí de quase três horas falando sobre Curumi. O Vinícius Amorim. Professor, solo arenoso, Maasai e MG5 vai bem? O arenoso, Maasai e Andropogon vai bem. O MG5 já exige solos de mais fertilidade. Marco Júnior, o melhor capim é aquele que se adapta bem à sua região. Isso aí. Floracy. Floracy Correia. Professor, qual capim planta em áreas arenosas com cascada e infestada de capim sapê? Você pode plantar o Brachian Midícola, pode plantar o Andropogon, você pode plantar o Maasai. Fica entre o Midícola e o Maasai, você pode plantar o Tupi. Qual o melhor capim para a vaca criar? Todos os capim são bons para a vaca criar. Marco Júnior, Búfio exigente de fertilidade? É. Por que o Búfio não sai em todo o solo do sertão? Porque o Búfio é exigente de fertilidade do solo. Roberto Rocha. Bom dia, feliz ano novo. Beleza, Roberto. Cadê o sino do plantado por cento que o senhor falou? Que você falou. Então vamos falar sobre ele. Calma, estamos falando de capim que tolera encharcamento. Estamos falando de capim que tolera encharcamento. Marco Júnior, o Tangola aqui no Piauí resistiu a seis meses de encharcamento, seis meses de seca. Braba. Se mantendo o velho ano todo aí. Muito bom. É mais ou menos isso mesmo, Marco Júnior. O capim, esse capim Tangola, ele vai bem mesmo. Ele tolera bem a seca e ele tolera bem o encharcamento. O Wilson Gomes dando bom dia para o pessoal. Então vamos seguir. Então esse capim Tangola é o híbrido do braquiária de brejo com capim Angola. E foi identificado em 1968, pessoal. Tem muitos anos isso aí já. Meu pai tem áreas extensas plantadas com Tangola. Áreas extensas plantadas com Angola. A baixada perto do rio praticamente é toda Angola. As áreas mais novas, mais secas, mais drenadas, ele plantou com Tangola. Conseguiu as muras de Tangola e plantou com Tangola. E as áreas que não inundam muito, as áreas só alagamento temporário, ele plantou o capim. Ele plantou o capim para que era um midícola. Mas tem outras opções. Tem o Tijuca, que é uma cetária nova. Tem o capim Pojuca, que é um páspulo. Então tem outras opções também. Então é um capim com uma relação a solos mal drenados ou solos inundados. É um capim de alta palatabilidade, pode ser plantado em solos secos também. É um capim que foi o que o nosso amigo falou aqui. O nosso amigo falou aqui que lá na fazenda dele o Tangola resistiu bem a seis meses de solo encharcado e a seis meses de ser brava. É um capim de alta adaptação a solos drenados, solos inundados. Um capim de alta palatabilidade. Um capim pode ser plantado em solos secos. Um capim de alto valor nutricional. Uma alta resistência ao pastejo. Então o Tangola entra aí como mais uma opção. É um capim que vai tolerar solos encharcados. Já vai bem em solos de baixa fertilidade. É uma planta estolonifra. Uma planta bem agressiva. Que a sua propagação é feita por mudas. É uma planta que tem pilosidade apenas nos nós. Isso é para identificação. É um capim sensível à cigarrinha. Então o problema dessas áreas é que elas são sensíveis à cigarrinha. Então esse é o Tangola. Esse que é o Tangola. Braquiária de brejo. Capim. Tangola. Como é que é o manejo, pessoal? Vai entrar com 40 a 45 centímetros de altura para essas braquiárias aí. Vai entrar com 40 a 45 centímetros de altura. E vai sair com 20 a 25 centímetros de altura. Período de descanso de 28 a 30 dias. Período de ocupação 3 a 7 dias. No pastejo contínuo, você vai manter a altura em torno de 25 a 30 centímetros de altura ao longo do ano. É um capim que tem um alto potencial de ganho. Os animais podem ganhar em torno de 500 gramas a 1 quilo por dia nesse capim Tangola. Devido ao seu alto valor nutricional. E as vacas podem produzir em torno de 8 a 9 litros de leite por dia. Lá no capim Angola, o ganho médio diário também pode chegar a 800 gramas a 1 quilo por dia. Com taxa de rotação de 3 cabeças por hectare. Ganhando aí 300 a 800 quilos de peso por hectare em ano. Então, são capim que vão promover um bom ganho de peso. Servindo tanto para leite como para corte. Se for gado de corte, ganho de peso aí de 500 gramas a 1 quilo por dia. GMD, ganho médio diário, 500 gramas a 1 quilo por dia. Produção de leite, de 8 a 9 litros de leite vaca a dia. No pasto de Tangola ou no pasto de Angola. Você tem que colocar 3 cabeças por hectare aí nas águas. Um ganho de 300 a 800 quilos de peso vivo por hectare em ano. Como diferenciar os 3 capim? Professor, acho que eu tenho os 3 aqui. Eu acho que eu tenho os 3 capims aqui. Eu tenho a braquiária de brejo, tenho o Angola e tenho o Tola. Como é que eu vou diferenciar os 3? O Tander Gress, a braquiária de brejo, ela tem o como verde e arrocheado. O como é verde e arrocheado. O capim Angola, o como é todo verde. O capim Angola, o caule, o caule é verde. O Tander Gress, que é a braquiária de brejo, o caule é verde e arrocheado. O tangola é o verde e arrocheado também. Então, como diferenciar o tangola como verde e arrocheado? O Angola, o caule é verde. O Tander Gress também é o caule verde e arrocheado. Olha aqui, aqui é o Angola. Aqui é o Angola, olha o estolão. Isso aqui é um estolão. Cada nozinho desse aqui, em contato com o solo, ele emite uma raiz. Esse aqui é o tangola, o caule é arrocheado, está vendo? E esse aqui é o Tander Gress, o caule também é arrocheado. Observe que as folhas do capim Angola são maiores. O caule também é mais grosso. O tangola tem um caule mais fino. E o Tander Gress também tem as folhas mais finas e os caules mais finos. Então, olha só. Uma outra forma para você diferenciar é a pilosidade da bainha foliar, que é isso aqui. A bainha é essa partezinha aqui. A bainha é isso aqui. A bainha é essa partezinha aqui. A bainha é foliar. Então, você pega o Tander Gress, é sem pelos. A braqueira de breve não tem pelo nessa bainha foliar aqui. Já o Angola tem muito pelo nessa bainha foliar. E o tangola tem pouco pelo. Já a pilosidade do caule, a pilosidade dos nós, das geminhas. Quer dizer, o Tander Gress é sem pelos. O Angola tem muito pelo em volta. E o tangola tem pouco pelo. Então, o Angola vai ter um caule com muito pelo. Olha aqui. O Angola tem o com... A pilosidade dos nós. O Angola tem muita pilosidade. Tanto no caule, como na bainha foliar, como no nó. Já o tangola tem menos, mas tem pilosidade. Tem pelo também. E o Tander Gress não tem pelo nenhum. Então, dá para diferenciar o Angola do tangola do outro braqueiro de brejo. Olha lá. O como é arrocheado. Esse aqui é verde arrocheado. E esse é verde. Pilosidade no como. Pilosidade no nó. Pilosidade na bainha foliar. Aqui tem menos pilosidade. E aqui é ausente pilosidade. Aqui é o tipo de semente. Tipo de semente, tipo de semente. Então, em relação à resistência seca. O braqueiro midícola, que entrou até na onda aqui. O braqueiro midícola tem muita resistência à seca. O Tander Gress não tem. Ele tem uma fraca resistência à seca. O Angola também tem uma fraca resistência à seca. E o Tangola tem uma razoável resistência à seca. Ao fogo. Resistência ao fogo. Você pega o Kikuiu. Tem uma boa, uma razoável resistência ao fogo. O Tander Gress também razoável. O Angola baixo. Fraca. E o Tangola razoável. A sombra. O Kikuiu tem uma razoável resistência à sombra. E os outros são fracas à sombra. Acidez do solo. O Kikuiu tem muito boa resistência à acidez do solo. O Tander Gress boa. O Otangola boa. E o Angola razoável. É um doente mental aqui. Ô Gerson Garcia. Você tem problema mental, meu amigo? Você tem algum problema mental? Você tem que ir para o hospício, filho. Gerson Garcia. Vai para o hospício, filho. Seu lugar é no hospício, tá bom? Meu lugar não é no meio de sociedade, não. Você tem que ir para o hospício, tá? Você não tem nada para fazer. Seu lugar é no hospício. Ou então numa cadeia. Tá bom? Gerson Garcia. Você não pode estar solto no meio de sociedade, não. Tá bom? Se é só você aparecer aqui. Que eu vou te... Te ocultar completamente do canal aqui. Seu... Vamos denunciar você, né? Vamos denunciar você. Tá? Vamos denunciar você aqui. Depois você vai... Você tem que estar na cadeia ou então no hospício. Seu lugar não é no meio de sociedade, não. Vamos lá, vamos seguir. Tem gente que não pode estar solto de gente, né? Tem que estar recluso mesmo em algum lugar. Então, em relação a esse Capim Angola... Em relação ao Capim Angola... O cara pega uma live dessa séria... E entra só para ofender... É porque tem algum... Ou tem algum problema mental... Ou tem algum distúrbio psicológico grave, né? Então o local tem que ser... O cara tem que estar preso mesmo em algum local. Não pode estar no meio da sociedade. Então vamos lá. Lucas Procopio, bom dia. José Aparecido, bom dia. Carlos Carneiro, bom dia. Falando de Araxá. Falando do AI2. O Ítalo Geórge, bom dia. Caprino. São bem com capim elefante roxo. É, agora sim tem que fornecer verde picado no coxo, né? Vamos lá. Agora vamos falar sobre ela. A Braca Aeromidícola. A Braca Aeromidícola também é uma gramínea... Que vai bem em solos sujeitos a encharcamento temporário, tá? A Braca Aeromidícola também é uma planta que vai bem em solo de encharcamento temporário. Ok? É uma planta de hábito de crescimento estolonífero, tá? É uma planta que for rovado denso, tá? É uma planta que cobre bem o solo, fecha bem o solo. Ela cobre bem o solo. E isso dificulta o estabelecimento de plantas invasoras, tá bom? Pessoal, qual o melhor aqui? O Midícola ou Estrela? Já que aqui no Acre só tem duas estações. Eu acho que no Acre aí seria melhor o Midícola, né? Melhor seria... Seria melhor o Midícola aí. Tá? Então, você pega a Braca Aeromidícola, também é uma boa opção. Também é uma boa opção. Lineu Prado, bom dia. Deus lhe abençoe. Obrigado, Lineu. Amém. Então, a Braca Aeromidícola é conhecida como Kikui do Amazonas. Então, só aí já fala, né? É para a região amazônica mesmo. Conhece o Brasil como Kikui da Amazônia, ou como Espetudinha, ou como Braquearinha, ou como Capinha Agulha. Porque ela tem umas pontinhas parecendo uma agulha. É uma planta nativa do continente africano. É uma planta que já tem muita história. Já tem muito tempo aqui no Brasil. É a Braca Aeromidícola. É uma gramínea perene. É uma gramínea de cremento estolonífero. É uma gramínea com um grande número de gemas. É uma gramínea que cresce rente ao solo. Fecha bem o solo. Cobre bem o solo. Os caules crescem ao nível do solo. Cada nozinho daquele em contato com o solo vai enraizando. Então, a Braca Aeromidícola também é uma boa opção para áreas encharcadas. Olha só. A Braca Aeromidícola é uma planta estolonífera. A Braca Aeromidícola é uma planta estolífera. Nós vamos chegar nela. Então, o que acontece? É uma gramínea estolonífera. Os estolões crescem ao nível do solo. Eu vou começar a marcar os horários das lives. É porque como eu estou viajando, então não tem como eu marcar um horário que pode ser que eu não consiga fazer. Se eu estivesse em casa, eu já conseguiria marcar o horário certo de 8 horas da noite ou de manhã. Vou deixar marcado, sim. Mas a live fica salva. E aí vocês conseguem assistir de novo. Então, a Braca Aeromidícola é uma Braca Aerostolonífera. Ela cresce rente ao solo. Onde esse nozinho encosta, emite raiz. E ela fecha isso aqui. Ela cobre bem o solo. Ela fecha bem o solo. Ela tem uma alta tolerância a manejo baixo, a manejo intenso. Tem uma boa resistência a esse pisoteio. Justamente porque ela tem esse hábito de crescimento mais prostrado. Mais rente ao solo. É uma planta agressiva. É difícil consorciar ela. É de difícil consorciação com leguminosa. A única leguminosa que dá para consorciar com ela é a Arax Pintoi. É o amendoim forrageiro. É uma planta que fecha bem o solo. Que cobre bem o solo. Ok? É uma gramínea que tem uma alta adaptação à sica. Uma alta adaptação a solos de baixa fertilidade. E a solos encharcados. Solos com encharcamento temporário. Vai bem também em solos arenosos. Solos argilosos. Toleram bem baixadas úmidas. E alagamentos temporários. Então, olha lá. A Braca Aeromidícola. Baixa exigência em fertilidade do solo. O Angola. O Angola. O Tangola. Tá? Você pega a Braca Aeromidícola. O Tifton tem rizoma. Não fala do Tifton ainda, né? Então, a Braca Aeromidícola. Ela tem uma baixa exigência em fertilidade do solo. Uma alta resistência. Uma alta adaptação a solos de baixa fertilidade. Solos fracos. Solos arenosos. Vai bem também em solos argilosos. Ela tolera encharcamento temporário. Ela tolera esses solos que encharcam aí durante 30 dias, 15 dias. Ou até um encharcamento periódico mesmo. Então, é uma gramínea que vai muito bem nesse contexto dos alagados. Adapta muito bem a solos astros. Ela cobre bem o solo. Ela é ideal também para áreas planas, encharcadas. Ou áreas onduladas, por cobrir bem o solo. Então, é uma gramínea que tem... Ela é tipo aquele jogador que joga de zagueiro. Joga de lateral direito. Joga de lateral esquerdo. Joga de volante. Joga de meio campo. Joga de primeiro volante, segundo volante. Então, ela tem uma alta diversidade de uso. Ela pode ser plantada em solo argiloso. Ela pode ser plantada em solo argiloso. Ela pode ser plantada em solo de baixa fertilidade. Ela vai bem em solos fracos. Vai bem em solos ácidos. Pode ser plantada em topo de morro. Pode ser plantada em áreas onduladas. Pode ser plantada em regiões encharcadas. Então, é uma gramínea polivalente. Se adapta muito bem a todo tipo de solo. É uma planta que é tolerante à cigarrinha. Porém, é hospedeira da cigarrinha. Ela tem... Ela, apesar de não sofrer danos com a cigarrinha... Ela, apesar de não sofrer danos com a cigarrinha... Ela é hospedeira da cigarrinha de pastagem. Então, esse manejo correto da pastagem... Do capim braqueiro midícola... Respeitando a altura de entrada e a altura de saída... Ela diminui a infestação da cigarrinha de pastagem. Então, a braqueiro midícola lá... O ideal é a entrada dele... Entrar com 20 a 30... E sair com 10 a 15. O estabelecimento da braqueiro midícola... Já tem uma vantagem em relação a outras gramíneas. Por quê? O Paulo Roberto da Silva... Essa tandergrés faz o gado mijar sangue. Já vou falar? Eu falei sobre ela. Eu falei sobre o tandergrés. Justamente isso. É sangue na urina. Realmente, dá intoxicação, sim. Falei sobre isso... Falei sobre isso mais cedo. Quando eu estava falando dela. Realmente é verdade, Paulo Roberto. Estolonífera. Estolonífera. Braqueiro midícola. Você vai ter a braqueiro midícola. Você vai ter o bengu. Você vai ter o tangola. Você vai ter o angola. Angola e bengu é a mesma coisa. Você vai ter o tangola. Você vai ter a braqueiro midícola. Algumas braqueiras híbridas são estolonífera também. Então, a grande vantagem da braqueira midícola é que ela pode ser plantada por semente ou pode ser plantada por muda. Já é mais uma... É uma gramínea mais polivalente ainda. Ela vai bem em solo arenoso e solo argiloso. Vai bem em solo seco, vai bem em solo encharcado. Vai bem em solo plano, vai bem em solo em topo de morro. Vai bem em solo de boa fertilidade, vai bem em solo de baixa fertilidade. Tolera seca, tolera geada, tolera sombra. Então, é um capim muito polivalente. Pode ser plantado por muda, pode ser plantada por semente. O único problema da braqueira midícola é que o estabelecimento dela por semente é mais lento, devido à dormência da semente. Então, ela tem uma formação um pouco mais lenta. Demora em torno de 5, 6 meses para formar, devido a essa dormência da semente. Então, para você minimizar a dormência da semente, você faz um plano de superficial. Em seguida, você dá uma leve incorporada para que o aquecimento do sol auxilie nessa quebra de dormência. Uma prática pode ser feita? Uma prática pode ser feita? Não, o Mavuno não tolera encharcamento. Mavuno não tolera encharcamento. Rizome, Estolão, Tifto, Angola. Dos sínodons, tem outros sínodons que tem Estolão e Rizoma, tá? A grama estrela não tem Rizoma, tem só Estolão. O coste-croix também não tem Rizoma, só Estolão. O Tifto não tem. O Mavuno não é para arcar do Mavuno. Então, antes do plantio, você pode quebrar a dormência da braqueira midícola e expor na semente ao sol. Pega uma lona, joga no chão, joga uma camada fina de semente de braqueira midícola e deixa aquele sol, deixa ela pegar um dia de sol. O ideal é pegar três dias de sol. De manhã, você deixa a semente ali, esparramada sobre a lona. Um dia inteiro de sol, à noite recolhe a semente. Outro dia coloca a semente de novo, deixa o sol esquentar, recolhe de novo a semente. No outro dia, coloca a semente de novo no sol. Deixa esquentar à noite de novo. Fazendo isso por três dias, deixando o sol bater na semente do midícola, você vai auxiliar, ajudar a quebrar essa dormência da braqueira midícola. Com isso, vai ter uma germinação mais rápida. As sementes devem ser revolvidas para que o aquecimento seja uniforme. Então, deixa a semente no sol o dia todo, à noite guarda de novo. O disco Massai tem média alterança para encharcamento, alagamento. Tem muita coisa errada nesses aplicativos. Quem desenvolveu o Massai foi a Embrapa. As vezes se fala de média alta, mas não é aquele encharcamento temporário. É solo mal drenado. Já em outros materiais, fala que ele não tolera. Ele tem uma tolerância a solo mal drenado melhor que o barqueária. Também não é para encharcar do Massai. Para solo de cascalho alto, qual é melhor cultivar? Aí, solo de cascalho, você pode plantar o Massai, entendeu? Aí, solo de cascalho pode ser o Massai, pode ser o midícola, pode ser o andropólogo. Ao midícola, 1.5, no máximo 2.0. Então, vamos lá. Então, antes disso, você vai expor a semente ao sol, deixar esquentar para quebrar a dormência. Então, no final do dia, você vai ensacar a semente e no outro dia você deixa de novo. Coloca a semente do midícola em uma lona, deixa o sol esquentar bastante. E aí, você recolhe a semente e faz isso por três dias. Repete a operação por três dias para quebrar a dormência da braqueira midícola e aumentar, sim, o tempo de formação, diminuir o tempo de formação. Porque o crescimento inicial da braqueira midícola tenta dever a essa dormência da semente. Você deixa... Demora para formar em torno de seis meses para formar um parqueira midícola. Então, por isso que na formação do braqueira midícola são recomendadas duas práticas. Primeiro, expor a semente no sol por três dias para quebrar a dormência. E segundo, você misturar a semente braqueira midícola com outra braqueária de crescimento mais rápido. Então, o mais recomendado é plantar o braqueário midícola junto com a braqueária de cumbis ou com outra braqueária brisanta. E aí, a braqueária de cumbis germina mais cedo, ela fecha bem o solo, cobre bem o solo. Ela fecha bem, estabelece bem, abafando o crescimento de plantas invasoras. Ou braqueária de cumbis ou braqueária brisanta. Eu prefiro o braqueário brisanta, né? Fazer o consórcio midícola com brisanta. A brisanta vai crescer rápido, vai fechar o solo. E quando der o primeiro encharcamento, a braqueária brisanta vai morrer e a midícola toma conta. Então, o mais recomendado é plantar o quê? É plantar a braqueária de cumbis junto com a brisanta. E existe até... Você pode até plantar o mombassa. Foi o que o pessoal faz muito aqui na região de Formoso da Araguaia. É plantar o mombassa com o midícola. E com o tempo, o mombassa vai morrendo e o midícola vai saindo por baixo. O mombassa, ele tem um posto mais alto e ele acaba sombrando mais. Mas aí você utiliza esse mombassa nas águas, bate bastante nele, deixa o gado baixar bem ele. Vai entrar luz e para o midícola desenvolver. Pode ser plantado com pânico também. Pode ser uma braqueária brisanta, pode ser até uma mombassa também. Então, o objetivo de você fazer o consórcio da braquearomidícola é para você ter uma formação mais rápido. Para que esse outro capim, seja ele mombassa, seja ele outra braqueária, possa fechar rapidamente o solo, cobrir rapidamente o solo, abafar a invadora e você possa participar o pasteiro. Aqui na região de Formoso, inclusive meu suco fez isso, ele plantou mombassa. E está lá, a braquearomidícola está por baixo. Então, ele conseguiu usar o mombassa, está usando até hoje o mombassa, porque não teve um encharcamento muito pesado nesse último ano. Pode ser que esse ano chova mais e encharque bastante, mombassa morra e a omidícola tome conta. Então, ele fez o quê? Ele plantou mombassa, utilizou bem o mombassa, usou durante esse tempo todo o capim mombassa, ele ficou verde e o omidícola está lá embaixo. Quando o mombassa morrer, se tiver um encharcamento mais pesado e o mombassa morrer, o braquearomidícola está ali embaixo. Mas ele já aproveitou do potencial produtivo do capim mombassa. Já teve um vizinho dele que plantou só com o omidícola e formou de omidícola, está todo formado de omidícola. Então, é aquela coisa, você pode fazer consórcio com mombassa, com brisanta, ou você pode arriscar plantá-la sozinha. Se você plantá-la sozinha, você vai ter que aplicar a herbicida para fazer o controle inicial daquele mato, para a braquearomidícola poder ir fechando. E ela demora em torno de seis meses para formar. Você deixando a semente exposta ao sol, você vai quebrar a dormência desse capim, dessa semente, e vai ter uma formação mais rápida, em torno de cinco meses. Então, em áreas sujeitas ao encharcamento temporário, esse capim que você plantou junto com a braquearomidícola, pode ser um mombassa, pode ser um... Você pode plantar uma braquearomidícola. Após esse solo encharcar, esse capim vai morrendo e a braquearomidícola vai fechando e tomando conta. Então, qual a recomendação? Você usar em torno de 30%, 40%, 60%, você vai pegar 60% da semente, vai ser braquearomidícola, e 40% de braqueária brisanta, ou de mombassa, ou de qualquer outro capim que você queira plantar. 60% de umidícola, 40% de outro capim, ou mombassa, ou braquearão. Para quê? Para formar rápido esse solo, antecipar o primeiro pastejo, e aí quando tiver o encharcamento, o outro capim vai morrer e a braqueária fica. Uma cúpula de ureia pode ajudar na formação mais rápida? Para ter uma formação mais rápida, a planta tem que estar com pelo menos 20 cm de altura para você jogar ureia. Você vai jogar ureia em cobertura. Depois que a planta tiver uns 20 cm de altura, você pode jogar uma adubação nitrogenada para acelerar essa formação. Pode sim. Então o consórcio contra a braqueária, ou até mesmo com pânico, ele vai antecipar o pastejo. Você faz o primeiro pastejo aí com 90 dias. Se fosse só a braquearomidícola sozinha, eu ia fazer o primeiro pastejo com 6 meses. Como é que é o manejo da braquearomidícola? Altura de entrada 20 cm, altura de saída 10 cm. Período de descanso 21 minhas. No pastejo contínuo, você vai manter na altura de 10 a 20 cm. Então a braquearomidícola tem uma grande capacidade de absorver fósforo, por isso que ela é bem resistente a solos de baixa fertilidade, solos pobres em fósforo. Ela tem uma boa implantação em terrenos pobres em fósforo e em solos de baixa fertilidade. Então é uma grande vantagem da braquearomidícola. E aí por isso, a braquearomidícola foi taxada para o capim de terra fraca. É um capim que não serve para engordar boi. Mas isso é um paradigma que precisa ser quebrado. A braquearomidícola bem manejada pode engordar boi sim. O período de descanso dela é 21 dias. A altura de entrada 20 cm. Não pode deixar passar. Se passar, se passar, vira bucha. Se passar a braquearomidícola, vira bucha. Se ela passar, vira bucha. E o gado não consegue comer. O valor nutricional dela perde muito rápido. Braquearomidícola, período de descanso 21 dias. A altura de entrada 20 cm. Se passar disso, o capim vira bucha, fica baixo o valor nutricional e não engorda boi mesmo. Ela tem que ser bem manejada. 21 dias de período de descanso. A altura de entrada 20 cm. Se ela passar 21 dias de descanso e de 20 cm de altura, ela baixa o valor nutricional, baixa o teor de proteína, aumenta o teor de fibra, fica muito fibrosa, muito lignificada. E aí não vai ter ganho de peso bom mesmo. Você pode ter uma boa taxa de lotação com essa braqueária. Você pode ter uma boa taxa de lotação com essa braqueária. Pode colocar, inclusive, 3 o A por hectare, se ela for manejada. Essa braquearomidícola, essa braquearomidícola, se ela for bem manejada, ela é uma gramina que não é muito exigente de fertilidade do solo. Mas se você repor o fósforo e fizer uma adubação nitrogenada razoável, ela vai responder com uma boa produção também. Aí eu tenho algumas cultivares de braquearomidícola. Tem a braquearomidícola cultivar tupi, que é uma planta fortemente estolonífera, que foi lançada pela Embrapa Gadecorte, que inclusive proporcionou o maior ganho de peso, se comparada com a omidícola convencional, tanto nas águas quanto na seca. Aqui mostrando que a braqueara tupi apresentou um bom desempenho, que são a braqueara comum. Ela vai proporcionar o maior ganho de peso, ela tem mais folha, ela tem um melhor valo adicional. Então mais uma opção de braquearomidícola aí, braquearia tupi. Ela também, a braquearia tupi, é tolerante à cigarrinha, porém é hosteira, mas apresenta uma maior resistência que a omidícola comum. A tupi tem uma maior tendência a acamar, se ela for mantida em uma altura acima de 20 centímetros. Então o manejo tem que ser na altura de 20 centímetros. Ela tem um florescimento, então nesse pastejo contínuo, a altura tem que ficar em ponto de 10 a 20 centímetros. Ela tem uma tendência a acamar. E no pastejo rotacionado, vai entrar com 20, sai com 10. Ela tem um florescimento precoce. Isso ajuda a aumentar essa taxa de lotação de primavera-verão. Ela tem um valor nutricional bem superior à braqueária. Ela tem um valor nutricional superior à braqueária. A braqueária omidícola comum. Ela tem um valor nutricional superior à braqueária omidícola comum. Ela fecha bem o solo. Ela é agressiva. Ela tolera bem solos encharcados. Porém, sem lâmina d'água. Então, não é uma... Se o seu pasto tem lâmina d'água, usa a braqueária omidícola comum mesmo. É um capim que também se adapta bem a solos ácidos e de baixa fertilidade. A braqueária tupi. E aí, vamos encerrar com capim de cetária. Uma outra opção para a formação de pasto em áreas encharcadas é o capim de cetária. O capim de cetária é a origem das âmbitos na África. O nome dele é cetária. esfacelata. Cetária esfacelata cultivar casangula, que é o cultivar mais antigo que tem aqui. É uma gramínea para solos de baixa fertilidade também. E solos com problema de drenagem ou inundado. O cetária também é um capim para solos que sofrem encharcamento temporário. Vai ter uma boa produção, produzindo em torno de 8 a 10 toneladas de matéria seca por hectare ano. A grande vantagem do cetária é que ele pode ser plantado por mente, assim como a braqueira medícola. Assim como a braqueira medícola o cetário é plantado por semente. Tem um conteúdo de pina de 7 a 9% de proteína bruta. A altura da planta pode chegar até até 60 de altura. um capim de digestibilidade média é um capim de palatabilidade média. É um capim com média tolerância seca e alta tolerância frio. Então, para quem tem a tolerância que tem problema com frio, o cetário é também uma boa alternativa. Região fria e região encharcada, o cetário é uma boa alternativa. Tá bom? Então, para quem além de ter região encharcada também tem região fria, o cetário seria uma boa alternativa. Então, boa tolerância a solos encharcados e boa tolerância a solos frios, a regiões frias. A cetária pode substituir a braqueira medícola em solos úmidos e alagados com vantagem de suas sementes não apresentarem dormência. Então, já a cetária ela forma mais rápido. ela consegue formar mais rápido que a braqueira medícola. Então, seria aí uma opção para você plantar em regiões também com encharcamento temporário, visto que a cetária além de formar mais rápido, ela tem um melhor valor nutricional do que a braqueira medícola. O problema da cetária é que ela tem um alto teor de oxalato. O oxalato pode causar intoxicação nos animais. Os sinais de intoxicação por oxalato são caracterizados por andar cambaleante, tetania, diarreia, corrimento nasal e em alguns casos esse corrimento sanguinolento. Então, o problema da cetária seria esse alto teor de oxalato. esses casos de intoxicação eles ocorrem com oxalato, ocorrem mais quando o animal está faminto e são transferidos para pastagem de cetária recém-brotada. Então, esse alto teor de oxalato do cetária pode ser um problema? Pode. Mas existem condições onde esse problema vai se agravar. Animais famintos num pasto de cetária recém-brotado apresentam maior intoxicação. Então, é só você evitar colocar animais famintos num pasto recém-brotado. Então, faça um manejo de pastagem correto, uma boa nutrição e use o capalha de forma adequada. Nesse caso, você vai introduzir os animais aos poucos nesse passo. aumentando as horas de pastejo aos poucos. Então, se você tem o cetário na fazenda, você vai aumentando as horas de pastejo aos poucos até o animal se adaptar a esse consumo de oxalato. É uma espécie forrageira para solos de média e baixa fertilidade. Ela tolera sol úmido e bem adaptados ao frio. E aí, vem uma outra cetária, que é a cetária cultivar tijuca. É a MG11 tijuca, que é uma cetária melhorada, lançada pela Matsuda Sementes. É uma gramina também que vai bem em solos de baixa média fertilidade. O crescimento é tolcerereta. É um capim de gestibilidade boa, palatabilidade. Tem uma palatabilidade muito boa, tem uma tolerância seca muito boa, tem uma tolerância ao frio muito boa. é um capim que foi desenvolvido pela Matsuda para regiões também, os itens de encharcamento e regiões mais frias. Se você está aí na região sul e quer um pin para a área que encharca e tolera a região fria, você vai ver o MG11 tijuca como uma boa opção. E para você que tem aí regiões sujeitas a encharcamento temporário e quer mais uma opção além da braquera ou midícula, você tem o MG11 tijuca que é uma cetária. Teor de proteína de 8 a 9%, a produção de forragem de 10 a 12 mil quilos de matéria seca por hectare ano e tolera bem em solos mal drenados. O manejo, a altura de entrada 60 centímetros, a altura de saída 20 centímetros. É um capim que possui uma boa qualidade nutricional, ele tolera solos de baixa média fertilidade, tem uma boa qualidade de solos mal drenados, sendo uma boa opção também para você diversificar com a braquera midícula ou substituir a braquera midícula devido ao seu maior valor nutricional. Então você tem aí para solos de encharcação de plantio por semente. Você vai ter a braquera midícula comum, batule, você vai ter a braquera midícula cultivar laneiro, você vai ter a braquera midícula cultivar tupi. Três opções para plantar em área encharcada por semente. Tem a cetária comum, que eu não recomendo que você plante, plante a tijuca, a MG11 tijuca, que é uma opção também, porque ela tem menos oxalato, tá? E um tem um melhor valor nutricional. ela apresenta uma melhor qualidade nutricional e sementes não apresentam dormência, tá? Tem teorias mais baixos de oxalato, então você vai ter menos problema aí com intoxicação com oxalato. O oxalato de cálcio é um composto químico que pode ocorrer em algumas plantas forrageiras. E quando esse oxalato de cálcio é consumido em excesso pelos animais, ele pode causar intoxicação. e os sinais são esses, né? O andacambaliente, tetania, diarreia, corrimento nasal, em alguns casos sanguinolento. A MG11 tijuca foi desenvolvida visando diminuir o teor de oxalato, tá? Apresentando teores em torno de 4% da matéria seca e em convivar casangula tem 7%. Então, é uma tijuca melhorada, com menor teor de oxalato, tá? Para fazer o fechamento, vamos falar sobre um páspalo, que é o capim pojuca. Também é um capim que vai bem em regiões encharcadas, tá? É uma gramina perentropical, do gênero páspalo, é o cultivar pojuca. É um capim adaptado a solos de baixa fertilidade, de hábito de crescimento respetuoso, tem também uma alta tolerância a solos encharcados, tá? Então, é uma planta recomendada aí para solos, solos mal drenados, solos encharcados também. Altura de entrada de 45 centímetros, altura de saída de 20 centímetros. O tempo de formação dele é de 90 a 100 dias, é um capim que forma mais rápido, é um capim que tem uma formação mais rápida, tá? Então, seria uma boa alternativa também para a braquia e a humilde capim pojuca, tá? Tem um bom teor de proteína de 10 a 12%. Tem uma média tolerância ao frio, então não é um capim para áreas mais frias, uma alta tolerância a seca, coisa boa, e uma alta tolerância a solos mal drenados, tá? É pouco atacado por cigarrinhas e é resistente ao fogo. Tá? Altura de manejo, altura de entrada 45, altura de saída 20 centímetros. É um capim que você consegue colocar uma taxa de lotação de 3 oa por hectare nas águas e 1 a 2 oa por hectare na seca. Ok? Então falamos basicamente sobre todas, sobre as principais gramíneas, né? As principais gramíneas e você que chegou agora na live pode assistir a live quantas vezes você quiser, tá bom? Muito obrigado pessoal pela presença, que Deus abençoe abundantemente, um feliz Natal, um feliz Natal, um próspero ano novo, ver se eu consigo fazer mais uma live hoje, tá bom? Que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra porque a prosperidade natural é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, valeu!